23 minutos, o comentário de Fernando Mitri. A perspectiva no Oriente Médio a curto prazo, a partir desse trágico momento, é a pior possível, catastrófica, como resposta à ofensiva de terror sobre Israel. Os ataques à faixa de Gaza podem estar apenas começando, pode ser o começo de algo mais terrível do que se viu até agora. E a perspectiva a médio e longo prazo, como discutimos com especialistas no último Canal Livre, analisando todo esse quadro dramático, uma solução negociada, como tem que ser. Nunca esteve tão distante e tão improvável, por falta de condições para dialogar e também pela falta de interlocutores. E considerando ainda que seja qual for o caminho diplomático que se poderia tentar, há um ponto essencial, os palestinos têm que ser ouvidos de fato. E uma das razões, se não a mais significativa, para explicar esse ataque do Hamas, com ações terroristas de um grau impensável de covardia e desumanidade, é exatamente o fato de estarem relegados ao esquecimento, ao segundo plano, os palestinos e a questão palestina. Se não há condições para negociações agora, muito menos condições haverá de se chegar a uma situação de paz sem adoção plena da proposta dos dois Estados, o israelense e o palestino, que nesse momento se perde no horizonte.